Infelizmente a Gameplay inteira ficou com um bag escroto em que a tela fica meio tremida e isso só afeta os menos. A imagem da Gameplay em si continua normal. Não quis regravar, pois a Gameplay ficou muito deliciosa. Me desculpo desde já. Olha só que série tá voltando, que série legal. Essa série que todo mundo gosta, série que tem um lugar no coração de cada inscrito desse canal maravilhoso. Estamos de volta com o QCVS, olha só que maravilha. E a galera que sou o Felipe Brasil Game estão aqui pessoal no 11º episódio de QCVS. Voltou aí, eu tava afim de dar um tempinho, mas agora estamos de volta com o QCVS aí, beleza. Pra quem não sabe, QCVS simplesmente significa que classe vai ser. Essa que é uma série onde vocês vão aí nos comentários, comentam uma classe escrota de COD. Escrota, uma classe bem zoada, bem ruim assim. Pra eu poder fazer 0 barra 20, entendeu? E aí, eu escolho uma classe aí, a classe mais, né, daquele jeito. Pra eu jogar no próximo episódio, tentar fazer um placar bom. Tipo um desafio assim, entendeu? Então bem, vamos lá ver o que vocês comentaram no último episódio. Lembrando, se você aí que tá vendo esse episódio, se você ainda não deixou sua classe. Põe a sua classe aí nos comentários. E quem sabe no próximo episódio eu posso jogar ela. Pode ser uma classe de qualquer COD. No caso aí, vocês já estão vendo que é de BO2. Novidade, né pessoal? Eu amo a BO2 aqui. Mas enfim, se você quiser só deixar aí, véi, qualquer classe de qualquer COD. Só num pod de Black Ops 3, porque eu não tenho ele ainda. E não pode ser de Ghosts, porque eu não tenho. E, né, acho que eu não vou ter nunca, véi. Porque eu não tô afim de comprar aquele negócio. Mas de resto, vocês podem pegar aí de qualquer COD. Cara, COD 4, MW2, MW3, é, não sei o que, né. Se bem que tem que lembrar que COD antigo depende do modo de jogo, né. Porque tem modo de jogo que não tem nem como jogar. Mas sei lá, cara, você põe qualquer classe aí e vamos ver no que vai dar. Mas bem, a classe da vez vai ser do Pellicer Paulo. Aí ele mandou, quero que você jogue de SMR com silenciador, perks, colete e máscara, machado e fumaça. Um vante. Eu duvido! Aí ele ainda mandou pra jogar de mata-mata BO2 e depois pra poder dar aquela pressionada pra ver que o moleque queria mesmo. Ele remandou a classe em outro vídeo e ainda falou que queria máquina de guerra. Então, é, agora acrescentando máquina de guerra aí, né. Vamos aqui no Public. Vocês vão ver aqui no Create, ó, QCVS. Já tá tudo aí a classe do garoto bonitinho. E vamos aqui, né, Scorstrix tá aí. O EV, o War Machine, beleza? Então, bem, vambora TDM. Vamos ver no que vai dar. Mas antes, eu vou deixar o bagulho bem claro. Ó, ó, ó. Eu vou chegar pertinho de vocês assim pra falar. Ó, não... Vocês não esquecem. Lembra que eu gravei um vídeo de Enfemos falando que tava tendo obra aqui em casa? Então, não esquece. Tá tendo obra e eu estou gravando ao vivo. Não tem como fazer que nem nos vídeos de notícias que eu editava. Então, se no meio do vídeo, do nada, fazer um barulhinho daquelas máquinas que fica cortando o piso, vocês não vão dar dislike e falar. Ah, esse canal não é profissional. Ah, grava no meio da zona. Não interessa. Agora aguenta. Melhor que não ter vídeo, entendeu? Então, vambora. O que que eu falei? O que que eu falei? Ó, vai. Essa sala até que tá do começo. Não tá tão ruim. Vamos, 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 vamos combinar. Então, bora. Entrou nessa sala mesmo que essa sala já deve estar plausível. E sim, bora. Ó, tem que... Tá meio vaziozinho, tá meio vaziozinho. Mas daqui a pouco chegou a galerinha. Daqui a pouco chegou a galerinha. Ó, aqui, ó. Ó, já tem o cidadão aqui, ó. Pra frente. Ô, bosta. Ainda bem que eu tava usando o Tactical Mask. Aí, ó. Tá entrando a galerinha, mas tem que entrar mais. Tem que entrar mais. Vamos lotar esse bagulho aí. Vamos lotar esse barco. Fazer uma zona. Entendeu? Subiu, subiu. Beleza, suave. Aí, ó. Tá entrando mais gente. Tá entrando mais gente. Vai entrando, vai entrando. Vai embora. Epa, boa. Mata a camper. Ó, 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 ó. Headshot já, pra poder começar bonito. Atravessa a parede, mano. Essa parede é de papel? Não vai? Toma, viado. Beleza. Dá uma pulinha assim. Aí, tá entrando mais nego aí. Ó, tem um cara aqui que vacilou. Morreu. Ai, 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 ai. Nada ali. Aqui, ó. Ô, buzanfa. Tô achando que o respawn vai inverter daqui a pouco, hein, velho. Ó, tá entrando mais gente aí. Vamos entrando. Vamos notar mais. Chega mais nego aí, mano. Dois no outro time e um nesse. Passou um cara ali. Chegou naquele corredorzinho ali, mano. O pau vai cantar. Peraí, peraí. Ó, passou aqui. Tem nada aqui, velho. Tá tirando bala à toa. Matei. Boa, boa. 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 Tem maluco aqui. Tem maluco aqui. Mas não vai dar pra ir. Não, não. Não é. Não, 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 não. Opa. Tem maluco camperando lá em cima. Peraí. Dá uma visualizada brutal aqui. Beleza. Virou. Dá reload, que aqui tá mais seguro. Morreu ali. Matou. Eu não sei nem de onde veio o tiro, velho. Tem um maluco aqui na sacada ou não? Tá difícil de entender. O cara tá... O que tá funk, mano? Os maluco tá irritando um ao outro ali. Não tô entendendo nada. Nada pra cá. Nada pra cá. Jogou a... Ui. Cacete. Ai, meu coração, velho. Nossa. Até engasguei, velho. Ai, caramba. Beleza. Ó, ó. Vacila não, vacila não, vacila não, vacila não, rapaz. Chamou EV, chamou EV. Boa, já pegou EV. O EV em QCVS é lucro. O EV em QCVS é lucro, hein. Ó. Caramba, caramba. Jog smoke! Deixou uma... O cara deixou um guardião ali. Só no smoke, só no smoke, só no smoke. O cara aqui. Morreu, morreu, morreu. Peraí, peraí, peraí que tamo indo bem, hein. Tamo indo bem. Oh, 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 oh. Peraí, peraí que tamo indo bem nessa sala, velho. Tô indo bem nessa sala, velho. Tô gostando dessa sala. Na moral, na moral, na moral, na moral. Ai, 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 ai. Oh, caramba, velho. Eu ia tentar fazer um kill bonito, gente. Ai, ai, ai. Do outro lado, do outro lado, do outro lado, velho. Do outro lado tem dois. Nossa! Meu Deus! Eu tô jogando muito! Eu tô jogando muito! Eu tô jogando muito! Eu tô 11 barra 2, velho. Que esse... Ah, mano. Você tá achando que essa meia é ruim? Essa meia é uma delícia. Essa meia é a melhor nome desse jogo. Meu Deus do céu! Vamos! Vamos, mano! Caramba! Pega o armazinho, pega o armazinho. Quero nem saber, quero nem saber. Ó, ó. Ali, ali, ó. Ai, ai, ai. Toma, viado! Venha! Venha! Ó, ó! Toma, viado! Caramba! Vamos! Vamos! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Pera, 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 pera. Eu tô... Eu tô muito... Tô muito... Tô muito na adrenalina, agressividade. Toma, rapaz! Vai vendo. Peraí, peraí, peraí. Vamos dar um reload. Vamos dar um reload. Boa, boa. Toma! Dizete! Caramba! Pera, 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 pera. Ai, caramba, eu tô com medo, velho. Opa! Ai, 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 ai! Eu pulei na cadeira! Não! Mano! Caramba, velho. Ué, deu hit? Tá bom. Para de usar, fleque! Só mais um. Tem um tirinho ainda, hein? Ai, 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 ai! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, bosta. Dizete barra cinco, velho. Não quis CVS, mano. Meu Deus, velho. Esse CVS de silenciador tá aqui, tá, mano? Eu achei que eu ia, tipo, be bem bosta, tá ligado? Mas eu tô manjando. Eu nunca fui muito ruim em semi-automática, tá ligado? Tem uma galera que geralmente vai horrível, assim, mas eu sempre fui mais de boa. Só sei que a melhor semi-automática é a falda do MW2 e ninguém passa dela. Ó, acabou, beleza. Então é isso, né? É isso? Acabou? Acabou. É isso, cara. Pô, joguei muito bem, mano. Joguei muito bem, cara. Muito bom. Meu Deus do céu. Ó, uma final de gold com 12 pra poder, né, finalizar bonito, né? Ô, bosta. Todos não gostam de 12, não. Só cantar comigo. Mas então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Peço, por favor, dê seu joinha, seu compartilhamento pra agitar na divulgação do vídeo. E na divulgação do canal. Não esquece de deixar uma classe, hein? Eu já tô vendo. Põe classe aí. Põe classe. Pode ser de qualquer coisa, hein, BO2, MW3, tal. Manda classe. Vamos ver no que vai dar. Então é isso aí, galera. Valeu e... Opa! Não vou encerrar ainda, espera. Classe e modo de jogo. Eu vivo esquecendo. Eu esqueço de falar isso. Manda o modo de jogo também, pra eu saber que modo de jogo eu vou ter que jogar com a classe. Se você já comentou a classe, volta lá, aperta pra editar e coloca o modo de jogo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Valeu e fui!